Salve, salve galera, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo, nós estamos sabadão de sol aqui em Boituba na Queda Livre e agora vamos fazer um salto duplo para esse maluco aqui ó, é o Diego, e aí moleque, beleza? Preparado, conta aí, primeira vez aqui em Boituba? Primeira vez, expectativa em cima lá, ó, quero fazer um salto maravilhoso. Vamos se jogar? O que você estava mostrando aí na camisa aí, para divulgar para a galera aí? Natural Reserve de nossa festa aí ó. Aê, vai bombar. Porra, dia 20 de outubro. Passa esse vídeo lá então meu brother. DJ da região aí ó. Toca esse vídeo lá nessa festa aí ó. Morou velho. Tá nervoso? Vou, um pouco, mas é para ir para frio, para se jogar. E quem que veio com você acompanhar essa doideira aí? A galera, toda a galera da Natural Reserve. E aí, beleza? Galera aí, um salve lá tudo compenetrado. Acho que eles estão fugindo com medo de a gente pegar eles, né? É, estão com medo, estão com medo. Vamos nós então? Vamos. Seja bem-vindo a Queda Livre. Vamos fazer o treinamento e se jogar 200 por hora. Vamos. Bora lá. E aí, Diego? Joga ela fora. Porra, preparadíssimo. Estamos chegando na metade do caminho, meu brother. Bora, subiu o dobro? Bora. Bora lá, pra baixo. E aí, belazinha lá, está bonito, você está me convertindo tudo. E aí, amor. É gimante, a gente, tira muito não que não pra eles. Olha as boasão, não durante o ano. Vamos. Vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Umilitza, pessoal. Umilitza. Para o Dano. Umilitza Espanhosa. Umilitza. Umilitza espanha. Umilitza. 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 Umidet. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL